Ela mexe comigo, o pior que eu saio, eu vendei com os amigos, minha oportunidade, o melhor que eu vou fazer. E quando eu vendei com os amigos, meu amor que eu saio, eu vendei com os amigos, minha oportunidade, o melhor que eu saio. Me lembro, me acompanhou, mas o meu sentimento eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho passa atrás Quantas vezes eu me perguntei, como é que eu vou fazer? Se esse custo é vergonhoso, se ele é certo ou vergonhoso Nem quero saber, nem quero saber Olha, eu comprei o seu jeito, mas eu não pedi pra me apaixonar Meu amor Olha, eu comprei o seu jeito, mas eu não pedi pra me apaixonar Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, te peço perdão, mas quem manda a gente é o coração É o amor Eu abençoei o melhor que eu sabia O que tem com os amigos, o que tem a hora que eu adiço dela Aí eu morro de amor e de joelha Com a palma de vaca na tela E a minha mãe me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude morrer Em a hora que a palma de vaca na tela E a minha mãe me acompanhou Quantas vezes eu não vou ter O que eu vou fazer Se o seu rosto é perigoso Se o seu certo é perigoso Nem quero saber Quero saber Olha, também o seu jeito, mas eu tô aqui Se eu te falar Eu não sou ciente Eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor É o amor Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu tô pedindo pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Você manda na gente é o coração Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer O meu coração O meu coração O meu coração Não me aguento de mim Vai, 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 vai Quem é que eu te invito e você Não me aguento não O meu coração O meu coração Vai, 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 vai Vai börjar Manda ele embora Essas coisas do céu Você também deseja O mundo Aquele pipeline Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você que só desvejeu, você que me desvejeu Maravilha agora, não é o que você vai A hora que eu cheguei, a hora que você Vem te seduzar, meu coração A hora que eu gostei, eu venho adivinhar de você A hora que você vai, meu coração Alô, mulherada, vamos chamar A hora que eu gostei, o dia eu quero ser avisado E a curtir, a curtir com o seu namorado Vai todo jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate bem, chica ele, manda ele embora Você que só desvejeu, você que me desvejeu Maravilha agora Vai todo jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate bem, chica ele, manda ele embora Você que só desvejeu, você que me desvejeu Mátina ele, xica ele, manda ele embora Obrigado.